A Jornada Mundial da Juventude começa na próxima semana no Rio de Janeiro, com a chegada do Papa Francisco. Ela vai reunir milhões de jovens católicos de vários países do mundo. Aqui com a gente para conversar sobre a jornada está o arcebispo de Vitória, Dom Luiz Mancilia Vilela. Dom Luiz, boa noite, obrigada pela presença do senhor. Boa noite, Adriana. Como é que a gente pode colocar a importância da Jornada Mundial da Juventude para o Brasil, para a Igreja Católica no Brasil? Para o Brasil é uma experiência única, vamos dizer assim, desse encontro fraterno da juventude do mundo inteiro. Os jovens que vêm com muita esperança dos outros países, trazem a experiência de fé que eles têm e encontram com a nossa experiência de fé. Isso é um enriquecimento espiritual muito grande, um fortalecimento da solidariedade e da fraternidade, que é um valor para todo mundo. É, a gente vê nesses dias que antecedem a jornada, esse espírito mesmo de solidariedade, né? Jovens peregrinos que vieram do mundo inteiro aqui no Brasil, fazendo trabalhos comunitários. Pois é, eles estão se sentindo em casa. O nosso povo é muito acolhedor, graças a Deus, muito afetivo. E vários já dizem assim, nós estamos se sentindo em casa, somos bem recebidos. Eu fico muito feliz com isso. Vou convidar o senhor a assistir uma reportagem comigo. O senhor vai ver que realmente eles estão se sentindo em casa. É que freiras da Espanha, com hábito e tudo, caíram no samba aqui em Vitória, durante a visita a uma escola de samba. A quadra da escola de samba, Unidos da Piedade, ficou agitada com muita gente sambando. Tinha gente, inclusive, muito miúda e acostumada com a agitação do samba, mas que se irritava fácil se fosse filmada tentando sambar. Gente costumeira e que entende tudo de samba no pé, no requebro das cadeiras ou no batuque que embala o ritmo na cruzada da bateria. E gente diferente, vários gringos da Itália, da Alemanha e da Espanha. Gente que, embora gostando do batuque, não entendia nada de sambar, apesar do grande esforço para entrar no ritmo. E gente raríssima de se ver numa escola de samba. As animadas religiosas e irmãs espanholas. É a primeira vez que ele vem a uma escola assim, está muito emocionado, nem consegue falar nada. Antes de viajarem para o Rio de Janeiro, onde vão participar da Jornada Mundial da Juventude Católica, se hospedaram aqui em Vitória. E aqui, queriam conhecer uma escola de samba e vieram conhecer a Unidos da Piedade. E queriam também comer uma comida mais conhecida pelos brasileiros. E optaram pela feijoada. E neste momento, eles estão aqui na quadra da Piedade, provando uma feijoada. Com muito samba, inclusive. Na hora de experimentar a feijoada, quem nunca tinha comido a iguaria brasileira, fez sinal de aprovação. E alguns comeram despojadamente, sem qualquer cerimônia. Por que vocês resolveram trazê-los para uma escola de samba? Bem, primeiro porque foi um pedido deles, que eles queriam conhecer a nossa realidade. E aqui na escola de samba, um dos meninos do grupo de jovens toca na bateria, eu sou da comissão de frente. E muitos dos grupos, eles desfilam na escola. Então, nada mais justo que trazê-los para a escola, onde todo mundo desfila e participa. E também porque a Piedade é uma das nossas comunidades na paróquia. Então, a gente teve esse encaixe de noite cultural com a religiosa também. Foi uma escolha da direção da juventude da catedral. Nos pediu, está aí esse evento maravilhoso. Como é que a comunidade está se sentindo com a visita deles? Olha, para nós, esse é um evento, é histórico para a Piedade. Nós estamos recebendo o pessoal aqui da juventude, para nós vai ficar marcado. Que bacana! E esse é realmente o espírito da Jornada Mundial da Juventude, né, Dom Luiz? É um momento de festa da Igreja Católica. Sem dúvida alguma. Juventude é festa, né? É festa. São expressivos, espontâneos. Nada mais bonito do que vê-los assim, dançando. E as freirinhas também aproveitando e dançando. Animadas? Animadas. E é isso que a gente pode esperar também do Papa Francisco nessa primeira visita? Eu acredito que sim. Um Papa receptivo. É uma pessoa afetiva. Carinhoso. Carinhoso, latino-americano. Tem o nosso sangue, né? Exatamente. Eu acho que ele vem trazendo uma mensagem de esperança para todos nós, de profunda fraternidade e de humildade. É uma pessoa que vai ficar perto do povo. Dom Luiz, eu gostaria de aproveitar a presença do senhor aqui e perguntar para o senhor como é que o senhor vê esse momento que os jovens brasileiros estão vivendo, né? Já que estamos falando de juventude. Indo às ruas, reivindicando seus direitos, pedindo por um país melhor. Eu acredito que estamos vivendo um momento muito importante de desejo de mudanças. Um país que olha bem para a educação, para a saúde. Diversas questões importantes para a nossa sociedade. É claro que devemos evitar essa badrineira, essa violência. Violência, isso aí não é bom. Isso atrapalha essa expressão bonita de querer ver as autoridades que nós queremos mudanças, queremos melhoria, queremos educação, saúde, mas quebrar as coisas não. Isso não. Um outro ponto que eu queria comentar com o senhor, hoje foi divulgado aí o mapa da violência em todo o país e mostra principalmente a violência no Espírito Santo contra o jovem. Nós somos o segundo estado em mortes no Brasil. É uma estatística realmente lamentável. E muito triste. Nós estamos, a igreja, com outras pessoas de boa vontade, temos falado com a juventude. A juventude está sendo martirizada de uma certa maneira. E dizemos, basta de violência. E violência de todas as partes. A gente espera que quem mantém a ordem, que esteja, seja mantenedor da ordem com respeito, com firmeza, sem causar violência. E aqueles que vão protestar, exigir direitos, que o façam dentro da rua, sem nenhuma violência, quebrando moradias, lojas. Isso não faz bem. Isso atrapalha esse nosso desejo de mudança. Cansa o povo. Muita gente que está apoiando começa a ficar mais triste. Não, desse jeito não queremos. Porque nós não queremos bader. Nós queremos algo novo. Nós queremos educação bem dada. Nós queremos saúde para o nosso povo. Não queremos filas nos hospitais. E eu acredito que há boa vontade em todos. É importante que haja diálogo. Que as partes confrontantes tenham coragem de sentar-se. A gente estive com o governador e ele falou, estou disposto a sentar. Agora, é necessário que haja verdade de ambas as partes, para que a gente chegue a um ponto comum e que o Espírito Santo ganhe. Nós temos que parar com essa questão de violência no nosso estado. É uma vergonha para nós. Agora, voltando aí à jornada mundial, o que os jovens vão encontrar no Rio de Janeiro? Vão encontrar muita alegria. Sabe que o carioca é alegre por natureza, né? Vão ser muito bem recebidos. Vai ser um momento de festa muito grande. E um momento de fé também, né? De fé, exatamente. De renovar a fé, de fazer um compromisso com a fé. A fé vem junto com essa expressão do coração, da emoção. Eu vi há poucos dias um jovem, eu vou para lá porque eu quero melhorar a minha fé. E isso vai acontecer. Por quê? A gente vai ver o testemunho de um Papa que é profundamente sensível e perto do nosso povo. A gente vai ver muita, muita manifestação de fé, de fé viva, né? E isso vai tocar o coração daqueles que estão procurando com sinceridade. E a juventude está procurando. O jovem quer acertar na vida. E o senhor embarca quando para o Rio? Segunda-feira, se Deus quiser, saremos partindo para lá e vamos ter as catequeses. Eu terei a alegria de me encontrar com muitos jovens. Tá certo. Eu gostaria de agradecer a presença do senhor aqui, Dom Luiz. Muito obrigada. Eu que agradeço. Que Deus abençoe a todos aqui. Amém. Obrigada. 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 Bom,